Este ador Isso vai anestesiar Teu coração Já não tem a mesmidade Enquanto a luz Aquecer o corpo Minha alma Eu vou Caminhando Com os pés no chão Eu vou Com os pés no chão Enquanto eu vou Marcas na areia Ficam para trás Lendo o horizonte Feche os olhos E lá você está Um novo dia Amanheceu Seu coração E eu vou Caminhando Com os pés no chão E eu vou Com os pés no chão Com os pés no chão E eu vou E eu vou Caminhando Com os pés no chão E eu vou Com os pés no chão Com os pés no chão Com os pés no chão A CIDADE NO BRASIL